GTE Online GTE Online tamo aqui Cês tão vendo aqui tamo aqui em direção Forte Zancudo A gente tem aqui Já viu todos os carros que a Rockstar liberou até agora nessa DLC E agora a gente tem também Nossa Que eu deixei por último aqui até pra gente Né, é... Que que a gente tem como... Que que a gente tem como... Gente... анks É que eu tava falando A gente tem aqui mais 3 aeronaves que a gente pode... Né, usar Elas são exclusivas pro hangar Certo Então a gente tem que entrar aqui no hangar Pra Se não tiver espaço no hangar Tem que deletar alguma coisa Eu tirei O bomb rusca Se brief E os outros Não lembro Agora a gente tem funcionário aqui Ah, olha aí Olha o seu passo Ai, ai Até mais Até mais Até mais É porque o Com os mercenários O Avenger pode ser posto aqui Né Eu não lembro Eu nem lembro Que ele tava aqui Bem, eu vou levar o Avenger por último Ficou nada Ah não Esse aqui eu já tinha É esse aqui Que eu preciso Conado Armado Certo É Raizu Nossa Cara Que Streamer Tá Tá Eu A gente tem Vou pegar o médio aqui Pronto Então a gente tem Três aviões aqui O Streamer Né Streamer 216 O Conada Que é o helicóptero armado E o Raizu E aqui é o seguinte Deixa eu Vou botar os três juntos Né Ó O Raizu Aqui de cara A gente já consegue ver Que ele é Meio que A versão Upada Do Hidra Já falo que já tem um cara Até dentro Do Como é que Não é que O Conada Uma blindagem Eu não sei Até onde Essa blindagem Funciona Né Vamos Nas tampas brados Caixa d'arene 19 Dos anos Noventa Na lancha É fácil другая Right Bota Do Tá doido Até um Digital médio, digital pequeno Ah, as estampas até que são São legais, né Tá, ele todo Bom que ele todo dá pra Ai, gente Passa da cor, nem vi É, quero ver o secundário Ah, ali ó, secundário Tá, não entendi Deixa eu Vou usar aqui primeiro Vamos ver se ele dá pra Normalmente Ah, não, não falo Não, não falo É que Eu como Pra só Eu normalmente Quando é uma Quando é uma situação assim Que E o 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